Fala galera, tudo jóia? Tudo beleza? Estamos hoje aqui fazendo mais um vídeo de alô pra galera Eu e a Dona Onça e o Mirko Lopes estão de câmera Então vamos lá, vamos abrindo esse alôzinho aqui Vou mandar um forte abraço pra minha irmã Elisabeth lá em Presidente Que recentemente se formou Eu não sei exatamente qual que é a faculdade que ela fez Mas eu sei que ela dá aquelas aulas de academia, aquelas loucuras tudo Educação física Mas ela é personal trainer também Mais uma profissional aí Na realidade ela já dava aulas, era personal trainer já, tudo certinho Mas só que tipo assim, agora concluiu com o êxito a faculdade E agora está com o diplominha pendurado na parede Então aí, academias de Presidente Prudente Querem um profissional de verdade, dedicada E só vou dar uma dica pra vocês Corram atrás, porque ela ainda tem diversos convites Tá bom? Então é isso aí, minha irmã Silvia também Psicóloga, piscilouca né Psicolouca, minha irmã Psicóloga Silvia E minha irmã Márcia Que eu não sei se concluiu a faculdade direito Mas ela queria poder Então é isso gente, um forte abraço para minhas irmãs Meu irmão Mirtão O dono da BMW lá Pro Caio que está mandando aniversário hoje Eu sou o Mirtão Dona Lourdes Eu sou o Mirtão Dona Lourdes Lógico, meu pai para minha mãe Eu sou o Mirtão Dona Lourdes Bom, vamos começar a lupa galera então geral Valeu, senão fica lupa família Forte abraço para o Alan Knapp, o Knup E a esposa Adelienia e a filha Daphne Caroline Forte abraço para o Alan Knapp Forte abraço para o Alan Knapp Forte abraço para o Alan Knapp Forte abraço também um forte abraço Tá bom? Tá bom E você? Mais ou não? Joey, a Sui Ah, não sei ler Joey, a Sui, a Nicole, sua filhinha e a esposa Kedima Um abraço Forte abraço para a família Tá bom? Forte abraço aí para o... Fábio Não, Rafael Xavier Rafael Xavier Forte abraço para você, né velho Forte abraço para o Marcos Rezende Que também mandou um abraço para a galera de... Da Valtra Onde eles montam tratores O Marcos Rezende estava falando comigo aqui Ele falou que trabalha no lance de montar trator e tal Nessa empresa Tem que ser parente do vagabundo Valtra Do Fábio Rezende É, Marcos Rezende Deve ter que ter o Fábio Rezende Tem um monte de Rezende e gente boa aí, tá bom? Um abraço para o Billy Bill Hoje é aniversário do meu irmão Billy Um abraço, Billy José Américo Senhor José Américo Da dupla Billy e Bill Forte abraço, né velho E olha, que Deus dê saúde Que Deus dê muita alegria na sua vida E nos próximos 364 dias subsequentes agora a esse de hoje Que você tenha sucesso Sucesso Todos eles Beleza, professor? Ele é professor do Nilton, tá? Ele é professor do Mirto Vem cá mandar um copo pra ele aqui, rapaz Então, então... O Mirto tomou banho e está com as cabelas revoltosas Por isso que ele não quer aparecer Então é por mão dele também, né? Então Bill Américo de Túlio É pra não viariam no mundo E olha Vamos lá Aqui ó Paulo Antônio Souza de Boninal Lá na Chapada Diamantina O Paulo Antônio que a gente fez o carburador e o distribuidorzinho Ele colocou lá, tá super satisfeito E o Paulo Antônio não sabia Se eu soubesse eu tinha pedido pra você Vem um outro cliente meu que é da Bahia Também, né? Bahia, não desse tamanho, rapaz E ele esteve na tua terra Ele falou que aí tem umas pedras bonitas Que tem, parece que fios de ouro dentro Um negócio especial Rapaz, a dona nossa é colecionadora dessas pedras malucas Depois tu entra em contato certinho aí Pra gente ver aí uma baratinha aí Então tu manda pra mim aí, ó Você fala aí quanto é que é O rapaz me mostrou uma Eu queria comprar a dele Ele falou Essa aqui eu não compro, não comprou, rapaz Eu mostrei pra dona onça na internet E o nosso indoidou Então depois entra em contato aí Pra gente ver essa parada aí, meu nego Um abraço, vamos Douglas Guriatti Quem? Douglas Guriatti Douglas Guriatti Forte abraço, nego velho Foscão É Até o... Ah, isso eu vou deixar Não, não tem que ser ele Vai, Zé Wendel Wendel Batista De Pernambuco O meu nordeste do Brasil Forte abraço pra galera de Pernambuco Forte abraço pro Rafael Cursino Rafael Cursino E o porcão do irmão dele, o Gustavo E o porcão do Gustavo Cursino A de Mogi A de Mogi Forte abraço pra galera Que tem aquele Opala 2 Andar Vocês lembram do vídeo do Opala 2 Andar? É Então, só colocar assim ó Opala 2 Andar Vocês vão ver Eu quase combinei com o Gustavo Lá no Asgard Festival O Mirto Ele tem um enrolo O Mirto não está querendo aparecer Porque ele está morta Ele é invisível Olha lá o Mirto apareceu Manda a figura pro Rafael, rapaz Um abração aí galera Gustavo Vamos lá Forte abraço pro Nail Milton Fernandes E para o Geonor Leite de Minas Gerais Geonor Leite E forte abraço também pra galera do Vida de Nozes Vida de Nozes Os caras assombrados aqui de Rio Preto também Gente fina, eu vi Eu estava vendo um vídeo agora Que a babá estava fazendo o cameraman lá A filinha Penélope né Pegou um batom Estava aparecendo a Dona Nossa com esse tipo Estava até com a cara pintada de batom Eu Estava terrível É Vida de Nozes chama o canal Galera de Rio Preto, gente boa pra caramba Parece que o vagabundo do Didio O Didio A garagem do Didio Um abraço Didio É garagem do Didio É garagem do Didio que chama o canal agora Agora é garagem do Didio Eu que falei pra ele Ele falou Não vou por, não vou por, não vou por Fui lá agora ver um vídeo que está na garagem do Didio Ele é o Ribeiro também né É o Ribeirão também O Ribeiro que veio ontem aqui com o Santana EFI 96 Dele Que bola, vai ter até umas fotos que o Didio fez Que o Didio fez Fala Zé Não A Zé fica me cutucando Eu estou te cutucando Um abraço pro Ailton do Amaral Ailton do Amaral Mudou o nome do canal Abra sua mente Abra sua mente E também a gente Brincadeira Ailton Então é isso aí Mais um canal do meu amigo Ailton do Amaral Ele trata de assuntos sérios Isso Tá bom? A gente fica mais velho Porque o Ailton é um cara agente 100 mil por cento né Nem mil nem 100 mil Beleza? Então vamos lá Marcelo Pop Marcelo Pop de São Luís Maranhão Olha o grupo dos Fosqueiros da Ilha E a galera do grupo dos Fosqueiros da Ilha Que Ilha né? Marcelo Oi Que Ilha Fosqueiros da Ilha Fosqueiros da Ilha Forte abraço aí pra galera Galera da Cultura Arculets De São Luís Galera que vai pro Jampa Cês sabe o que que é Jampa? Dia 3 agora Eles vão andar 3.200 quilômetros É? De Fosca né Zé? Não vai bater nas orelhas O grupo de Fosqueiro vai andar de a pé vai bater nas orelhas Que nem seus parentes fazem Jampa É Ainda bem que eu falei orelha, eu falei asa Não vai voando de vassoura também Mas a minha cunhada Tereza se bobear Bate nas orelhas Tereza mexeu com você E o resto boa de vassoura É É Uma galera das parentes daqui que bate as orelhas e usa as vassouras Eu vejo que de vez em quando ela pega a vassoura na mão e falo que você vai na onde? Não dá Não dá Não dá Forte abraço pro J. Stone Né? E Pro nosso amigo Alexandre Mitsurukomuro, né? Solou Forte abraço pro Roger Borges Pro Vinicius Pimenta, dono da Paraty 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 que nós estamos vivendo esses dias lá que tá com a compressão baixa Que você deu o rolê com ele Ah, Vinicius Vinicius Forte abraço Forte abraço pro Jake Zalkman Zé Arthur É Um abraço pro pessoal do QG QG Nossa, sábado passado eu ia no QG Acabei no hino, cara Teve um encontro massa Aí o tio tava aqui Segunda vai ter o carro do Júnior lá no QG Fusquinha do Júnior Fusquinha Caveirão O tio tava aqui sábado Virgilio tava aqui sábado Mas não fomos Um beijo sábado Virgilio, ó Pra Dani, pras crianças Um abraço É, Virgilio Isso, pra galera tudo Que em outubro dia 10, 11, 12 Virgilio estará vim em sala do Rio Preto Tá voltando de novo Faveras Faveras, clube, tabajarazinho Que prego Vai tá em dezembro com a Dona Andréa Aqui com a negada tudo Traz até Se pá Tava falando com o Faverani Se pá, o Faverani cola todo branco Viu? Fazer uma barra É isso aí Aí eu queria ver, hein? Rapaz Aí nós não chamamos o Didio Proibido animais Proibido Didio Proibido Didio, gente Ninguém fala pro Didio desse vídeo, tá? É só o Didio Só o Didio Tá Tem também um forte abraço Para o Paulo Roberto do Brasil Júnior Brasil Júnior O Evaristo Braga Um forte abraço aí Pro Carlos Escorpion Macleitos Macleitos Aí as Alves Cristiane Travecão Alves Bidrão 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 É o nosso amigo Bidrão também Né? E pro Leonardo Palota Lá de Rio Claro Que ele faz Senai Eu tava olhando agora há pouco o e-mail Que tava respondendo lá Né? E ele tá comprando um Gol CHT 92 1.6 e perguntou qual carburador que vai lá Existem duas possibilidades originais de fábrica Pode ser o BLFA Solex H3034 Que anda muito, tá? É muito econômico, mas vive dando pau Dá umas loucuras doidas Ou pode ser o Weber 460 Que ele é mediano, ele anda bem, ele economiza bem Tudo certinho E é muito mais fácil de trabalhar e mexer com ele, tá bom? Então qualquer um dos dois que você tiver, você vai ser feliz Enquanto é o carburador que a gente tá falando no e-mail lá Manda umas fotos pra mim, viu, meu amiguinho? Corte abraço pra galera do Senai de Rio Claro, São Paulo Tinha uma galera me perguntando Colocar um TLDF no CHT TLDF no CHT não faz isso não Faz isso não, porque é tipo assim Você colocar um TLDF no CHT não é uma coisa que você colocar um carburador de Opala no Fusca Entendeu? Não vai rolar Ah, Silvio, mas eu coloquei e ficou bom Parabéns Mas eu quero saber se ele vai fazer economia Se vai andar pra caramba, se não vai dar dor de cabeça Uma coisa, eu vejo muita adaptação aí em vídeos e tal Uma coisa que a pessoa tem em mente é o seguinte Não adianta ser feliz naquele momento, sabe? É que nem o marido quando vai trair uma esposa Por exemplo Às vezes o cara, pô, deu mole a mulher ali, eu vou chifrar minha mulher Beleza, cara Foi lá, chifrou a mulher dele Saiu com a menino, caramba Aí depois Quando a dona onça descobre da situação O cara simplesmente Vai ter duas opções Qual a mulher dele vai ser uma corna mansa Ou ele vai perder a família dele, velho Ele vai perder os filhos ali O contato diário Vai perder tudo aquilo por causa de uma aventura Então vocês tomam muito cuidado Quando se refere a carburador De ficar fazendo aventura Abrindo buraco que não existe Colocando o carburador de espaçonave da NASA De busca Você entendeu? Porque tudo tem uma consequência Às vezes na hora fica lindo, maravilhoso E depois? Na hora tudo é fácil Na hora você tem a grana Na hora é facinho Você compra, você faz Você acontece da piruleta Da fliper de costas E depois? Se você quiser fazer uma coisa de momento, problema Mas eu, como profissional da área Aviso o seguinte Se você tem amor pelo seu veículo Pelo seu carro antigo Se você quer preservar Mantenha ele original Sabe por quê? Para depois você não ficar chorando Na hora fica bom E daqui um ano? Vai estar bom ainda? Será? O original eu tenho certeza que vai estar Beleza? Por quê? Porque o original ele chegou até aí Olha quantos anos 20, 30, 40, 50 anos o carro está aí A partir do momento que você faz uma O loucura da NASA Pode ser que você seja feliz Por pouco tempo Né? Forte abraço para o Roberto Paladino Eu sei que toda vez que eu vejo O comentário do Roberto Paladino Eu lembro de um desenho Que falava que o Batman Era o Paladino da Justiça Nossa É Os velhos que nem eu Vai lembrar disso aí Abraço para o Fireball Fireball SPC Né? SPFC Aliás SPC SPFC rapaz Não Não é SPFC não Mas cara O cara faz o trampo certinho Dá uma moral pra ele Vai lá Conhece o canal dele Tá bom? Gente fina E ele falou que uma hora vai brincar aqui na oficina Para ter uma ideia com mais Falou? VKL peças VKL peças VKL peças sem comentário O Ronaldão mais uma vez fez uma surpresa para nós Né? Mandou alguns itens para nós Aí mandou uma fita de LED que eu não instalei ainda Eu não tive tempo Eu vou instalar Eu vou instalar Um forte abraço aí para os filhos dele Para a galera Para a mãe dele É tudo gente boa Pra caramba Família toda né? Então vamos lá Aqui ó Guilherme Casale 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 Um abraço Um forte abraço para o Lucas Tadeu Johnny Foo Johnny Foo Johnny Foo Você sabe quem é Johnny Foo cara? Johnny Foo 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 é gente boa O paleirão Opa 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 É como o nome do senhor da Quantum Que foi judia aí lembra Seu José Seu José e o Cristiano Seu José e o Cristiano Forte abraço para o Seu José Seu José É isso aí meu nego Bom Esse é você que vai vir aqui Vem aqui rapidinho Vem cá Que esse cara aqui mexeu com você velho Aqui ó Vagabundão do Reginaldo Santoro Tá tomando você no vídeo do terceiro olho Vai de Campinas Ele falou que você vai usar o terceiro olho mas não é o da testa Nooo O louco Reginaldão Você gosta muito de olhar pelo terceiro olho sem ser o da testa Eu não sou de Campinas não rapa Ele é de Lene, ele vai em Campinas renovar licença Ele vai renovar licença Eu não sei falar em Campinas Forte abraço pro povo de Campinas A gente brinca Pra quem é brasileiro sabe que a gente brinca pro pessoal de Campinas De pelotas não tem nada de preconceito Nada de nada tá gente A gente brinca isso aí faz desde que eu me entendo por gente né É Então é isso aí ó Forte abraço aí pra todo mundo viu É Tem também um forte abraço pro José Carlos Oliveira Rosa Dono da Kombi 1600 Que a gente tava trocando os e-mails também Tá bom? Aqui dona moça velha Dona moça velha Dona moça velha Nelson Júnior Lucchini Nelson Júnior Lucchini Forte abraço Forte abraço O Rafael Ribeiro pergunta como mandar o carburador dele pra mim Bom Primeiro Como que você manda um carburador? Primeira coisa é mandar um e-mail pra silvio.carburadores.com Explicar o que tá acontecendo Mandar algumas fotos pra mim Pra gente ver se realmente tem condição de te ajudar Porque muitas vezes o defeito do carro não é o carburador Às vezes a pessoa fala Ah meu carro tá afogando Tá carretando o coletor estourado Às vezes tá com o servo freio estourado Você entendeu? Ah meu carro tá engasgando Às vezes o carro é álcool Tá entupido o coletor Tá fora de ponto Então É muito importante a pessoa me mandar A não ser que a pessoa queira mandar independente de qualquer coisa Mas é muito importante antes de me mandar o carburador A gente vai em contato pra gente ver Se realmente eu vou resolver teu problema Porque pouquíssimas vezes aconteceu Da pessoa mandar o carburador E o defeito dela não ser o carburador É o carburador Chega que eu falo Não tem nada aqui Ah então faz Aí vai o carburador pro pessoal Ah se o carburador Continua engasgando Mas não era o carburador O problema era outra coisa Então é muito complicado a gente trabalhar a distância por causa disso Eu faço meu serviço Eu testo o carburador na bancada Quando eu tenho muita dúvida Eu testo o carburador nem o carro Você entendeu? Mas a gente faz a parte da gente Só que tem que estar tudo certo Pra funcionar Mas a pessoa mandar o carburador Com problema lá Tá com as velas tudo ferradas no carro Aí fala assim Ah o carro não pega cedo Vai tirar as velas não tem nem a cabeça nas velas Você entendeu? Então é muito importante E pra mandar o carburador Primeiro manda um e-mail que nem eu falei Ou liga pra mim 17 32353565 Tá? E se tudo correr normal Mande para Silvio Carburadores Rua Campos Salles Número 1090 Bairro Boa Vista São José do Rio Preto São Paulo CEP 15025600 Tá ok? Então vamos lá Um forte abraço Esse cara é gente boa Esse cara tá sempre ali Tá sempre falando coerente Zé Fernandes Esse é gente fina também Forte abraço Zé Fernandes Daniel Victor Fala oi Daniel Victor Um abraço Daniel Um abraço Daniel Passou uns batão Passou uma sombra Eu sempre passo É verdade É que esses dias Nós passamos na cidade Tinha uns traveco bonito Nossa Caralho traveco Agora ela tá andando tudo penteadinha Andando papapá Traveco por traveco Eu tô aqui Entendeu? Pessoal é você Forte abraço pro travecão do meu coração Vinha com uma digi Travecão Quero dar um abraço Pra você dar umas mordidas Não sei se você vai ver Abraço pra avó Abraço pro Ricardo e pra avó Ah não Vem cá falar Forte abraço Ricardo Komatsu Satie Neiu e Regina Uenu Forte abraço pro Maurão Primo do Ricardo também Pra subia do Ricardo Porque aqui esqueci o nome Tchê 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 Forte abraço também pra galera aí Enfim né viu É isso aí Abração galera O Ricardo Komatsu Na casa dele da Regina Uenu Que a gente sempre faz as farras lá Na casa da praia Lá na casa da praia A gente só fica andando de shortnello Fazendo churrasco Peixe assado Que bagunça Então inclusive Itaipava Bilhar Lá do Rio de Janeiro Tá Nossos amigos Itaipava Bilhar Quem não sabe aí Na onde vai comprar sua mesa O cara tem um montão É só entrar Itaipava Bilhar Com o ponto BR Logo logo a gente vai pegar uma Miezinha aí Daquelas oficial Pra pôr na casa do Ricardo E na voz Show de bola Entendeu? Então é isso aí ó Tem também o José Maria Assis Neto O Paleiro O Paleiro O Paleiro O Paleiro Júnior Né? Que nome diferente ó Eduardo Convete Que tem uma CB Pergunta sobre marca de reparo de moto Eduardo É Eu costumo usar Quando tem a disposição Silverstone O Honda mesmo Né? Que é muito difícil Ou um outro chamado Trilha Que é um pouquinho mais barato Mas tem umas pecinha legal Tá bom? Então esses três aí Eu aconselharia Colocando os três Tá bom? Tem também o John Samuel Angélica Samuel É um nome estranho Tá valendo Valeu meu jovem Um abração Tá O pai é Samuel O filho é Samuel Tem outro John O que foi dona nossa Que você tá aí? Não, parece que alguém bateu no meu Não, bateu aqui quem não Vem cá, manda pra você Victor Nussi De Barretos Quer entrar em contato Só ligar o negócio Dezessete Três, dois, três, cinco Três, cinco Meia, cinco De segunda Das treze até as dezenove horas De terça a sexta Das nove até as dezenove horas Tá bom? É Ih, pô Você tá setenta quilômetros daqui Quer vir trazer carro, filho? É meia hora de carro Já tá aqui Tá bom? René Alves Um abraço René Alves É Evaristo Braga Esse vai falar mais Evaristo Braga É É É Bom Aqui a gente vai terminar o alô Se quer mandar alô com alguém aqui Um abraço Um abraço pra todos os assinantes do canal Falou galera Eu vou em música de Dromel Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Do Firefox Outra coisa As pessoas As pessoas têm comentário nos vídeos E sempre assim no cantinho aparece uma bolinha com os comentários Eu clico ali Só que eu acabei descobrindo faz uns 4, 5 dias Que por exemplo Ali aparece assim 50 comentários Na realidade foi 150 comentários Então Agora que eu descobri que eu tenho que entrar no painel de controle Pra responder pelo painel de controle Porque nos comentários ali não aparece Mais que metade dos comentários não aparece Outra coisa Quando você vai marcar alguma pessoa em algum vídeo Não tá dando certo Não tá conseguindo Você põe aquele maisinho pra marcar a pessoa Não marca É Então tá com um monte de bug no YouTube Um monte de loucura no YouTube Tá dificultando bastante Eu hoje por exemplo Tava vendo comentários Que foi feito há 5, 6 dias atrás Que eu não tinha visto Entendeu? Então eu peço paciência com as pessoas aí Muitas vezes Ah, o Silvio não me respondeu Eu respondo todos Sem exceção Tá? Só que o YouTube tá dificultando um pouquinho a situação Eu tô usando o Mozilla Firefox Eu não sei se é o Mozilla que tá dando loucura Eu não sei se é o YouTube Eu já tentei o Google Chrome Também deu loucura Tá? Mas é isso O e-mail, mesma coisa Hotmail.com Esse é o e-mail que eu uso Só que ele tem jogado muito e-mail no lixo Aí eu tenho que ir lá recuperar do lixo Você entendeu? Ele tem muitos e-mails que chegam Por exemplo A pessoa mandou pra mim hoje Não tem nada na caixa de e-mail De repente aparece e-mail de 4 dias atrás Assim, faz assim Um bilhão de e-mails de uma vez Se ele pensa que é spam Entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo Tanto no e-mail quanto no YouTube Eu sei que eu peço a compreensão de vocês Porque às vezes complica Às vezes a pessoa fala Ah, o Silvio não respondeu e-mail De jeito nenhum Tá? Eu todo dia eu chego da oficina Eu tomo um banho Jampo pra frente No computador Fica até uma hora da manhã Respondendo e-mail Comentário Facebook O cara não bacota Tá bom? Ah, um alô aí Sábado que vem tem alô especial Pra galera do Facebook Tá? Então a partir de agora Vocês podem aí Eu vou fazer o tópico no Facebook Pra quem quer receber o alô Tá bom? Sábado que vem Galera Alô especial Galera do Facebook E Twitter Instagram Essas coisas tudo Quem quiser também É só mandar e-mail Tá bom? Falar isso O meu que começou A atualizar os Instagram De vez em quando Estão colocando as fotinhas Natália também Vocês ficaram espertos aí Beleza? Então é isso E agora a gente vai pro pensamento do dia Sobre homens e meninos O que que a gente vai falar Sobre homens e meninos? O que eu quero dizer é o seguinte A grande diferença entre um homem Que tem 15 anos e um menino Que tem 40 É justamente a responsabilidade É isso mesmo que vocês escutaram Um homem de 15 e um menino de 40 Eu conheço muito homem de 40 a 50 anos Que é babaca É trouxa É infantil É pior que um menino de 10 Aliás, tem muito menino de 10 que não é assim E eu conheço muito menino com 15 e 16 anos Que é responsável Cuida dos pais Ajuda Respeita o próximo Você entendeu? Então fica o pensamento pra vocês O que são homens e o que são meninos E quando eu falo homens meninos e mulher menina É a mesma coisa, tá bom? O que são homens e são meninos Homem é aquele Que realmente se importa com o próximo Independente da idade Independente se ele tem cabelo no teito Se não tem Você entendeu? Isso que é homem Homem não é o cara que tem 40, 50, 30, 100 anos É um babaca Infantil É... Aqueles carinhas tipo assim Mimadinho Ou então é um cara tipo Eu sou e acabou Esse é moleque Homem É aquele cara que sabe Que tem dois ouvidos para ouvir E uma boca para falar Beleza? Forte abraço com vocês então E até sábado que vem Se Deus ajudar Com um alô especial pra galera Facebook É isso aí galera Beijão Deixem joinha Compartilhem E... Mandei um comentário É isso aí Valeu, valeu, falou Tchau